Eu Concoto Concoto Procovo Tudo Me veio com esse olhar Me deixou sem ar Completamente Abalado Atordoado Um pobre diabo A sonhar Mas eu não tô afim não De confusão Não Não tô afim não De confusão Hoje eu não tô afim não De confusão Não Tô afim não De confusão Vai, que agora eu sou mais eu E você perdeu Cansei de tanto, vai e volta Fechei a porta Sai pra lá Vem, que eu te quero aqui Não vou cansar de repetir Tu me deixou doida demais Quero te dar um jeito, rapaz De mostrar como é que faz Mas eu não tô afim, não De confusão, não Não tô afim, não De confusão Mas eu não tô afim, não De confusão, não Tô afim, não De confusão Mas eu não tô afim, não De confusão, não Não tô afim, não De confusão Hoje eu não tô afim, não De confusão, não Tô afim, não De confusão Tô afim, não De confusão, não De confusão, não De confusão Tô afim, não De confusão, não De confusão, não De confusão, não De confusão